Com licença, com licença, e na hora de São Benedito, Santo Antônio mandou-me chamar. E na hora de São Benedito, Santo Antônio mandou-me chamar. Pai Joaquim, eee, Pai Joaquim, eee, salve pretos velhos, salve a banda, salve a Sagrada Umbanda. A luz está na luz, não é? Às vezes você vê e você conclui o que você quer, não é? Vamos com o Saru Baranaburuquê. Estamos pedindo licença para o alto para trabalhar e para fazer os trabalhos. Sem sabedoria não podereis compreender cada etapa da vida, cada dia vivido, cada acontecimento, cada sofrimento traz lições, e aqui não há o que é ruim e nem bom. Não há o que aprender, isso. Há só, aliás, não há não. Há o que aprender, independente da situação. Aprendemos com a luz da fé. Eu estou feliz com essa sintonia de aprendizados, não é? Que até o YouTube trouxe, não é? Ele colocou agora nas suas páginas só as pessoas que curtiram, só o lado bom da vida, não é? Já pondo em prática tudo aquilo que eu estou ensinando. Esse presta, esse não presta. Todos prestam. Portanto, ficou positivo. E, portanto, ficou positivo só aqueles que curtiram. E não aqueles que discutiram, independente da situação ou da razão, não é? Depende, só serve para estudo da empresa. Então, obrigado, YouTube, por já estar se colocando nas suas mídias os aprendizados que eu trago para esta terra. Agora, a mensagem é para o Crenesp, que forma, sim, médicos, não é? Aqui no Brasil. Ô, Manipinderão. Perdi até o título de autor na minha página do Facebook, por colocar isso em questão, não é? Pois fere o mercado financeiro, não é? Fere o mercado financeiro, inclusive do Itaú, que anda patrocinando e anda dando dinheiro. Se bem que eu já entendi essa situação, Facebook está tudo certo, não é? Isso. E como eles te dão, assim, muito dinheiro e eu não dou nada na matéria, então eu já entendi como é que funciona e está tudo certo. Vamos à mensagem que eu dei para o Premesp, mostrando, assim, a luz dos sete chakras. E é o chakra 4 do coração, porque as doenças que mais matam no planeta Terra estão relacionadas ao coração. Estão relacionadas ao coração simples. Ao exercer a hipocrisia, todas as doenças do coração, relacionadas a elas, estão conectadas ao ser estar e viver a hipocrisia. É só isso e mais nada. O assunto é muito mais amplo que as fórmulas prontas do que ela está. Encaixa como fórmula mágica para todo mundo. É um tal de doutor que é famoso e conhecido e não pode comer banana, não pode tomar leite, não pode comer açúcar. Hoje, esse mercado de remédios ignorantes, com fórmula pronta para tudo, para todo mundo que é chegar. Premesp, com propagandas no final de anúncios, eu quero ganhar dinheiro, que é horrível, contextualizem a minha fala, para não ser mal compreendida. Eu detesto essa gente que trata as pessoas como mercadoria e para piorar, generalizar e prega os medos de pânico num planeta Terra já cheio de doentes. Ao nosso, junto com o papai orixá Xangô, o que é uma alma. De uma forma simples, poderia ser explicada de outras formas. Mas antes, outra mensagem de hoje. Enchie a vida em outra. Nós a fazemos dela, nós a fazemos feia. A vida é a energia que trazemos a ela. Aí tem o abacate, aí tem a semente do abacate. Aí a semente do abacate, o jane, é o seu espírito. É onde está toda a força. Aí tem aquela massa que você come, que é o teu espírito. E tem a casca, que é o teu corpo físico. O que muda e o que vai embora é só aquela semente que é o teu espírito. O resto tudo muda e tudo passa nessa terra cheia de ilusões. Vai pro céu a fumaça e só sobra o cavão. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. Salve São Benedito, salve São Benedito, o santo cozinheiro. Salve a luz de Amor que sabe ensinar e sabe curar. Pai Grande nos abençoe junto com o anjo da guarda. Salve a luz de Amor, entrando com a licença de Pai Grande, pela Sagrada Umbanda neste vídeo, com todas as energias do universo. Salve a luz.